Fala rapaziada, vocês não tão ligado o que aconteceu hoje aqui na porra da área 51, o treino foi embaçado, só que se liga só, se esse vídeo aqui bater 50 mil likes, vocês nos comentários, um por um rapaziada, um por um, vamos esmagar nos comentários, vocês vão escolher a vingança que eu vou fazer contra o roadboy. Se liga só, esmaga aí nos comentários. Galera da pesada, tão vivos, só tão na área 51, mas antes de tudo, olha a bagunça aqui, tá pior que o Tadalafellas, tá pior que o Tadalafellas, agora imagina quem tá aqui na casa, mano, na área 51, fazer acontecer, e vamos fazer um treinão, mas antes de tudo, deixa eu vos apresentar, quem tá aqui, o Gorila Italiano, Italiano, mamma mia, primeiro treino dessa vez, sério aqui, caraca, perna mano, perna, esse cara é o único cara que tem bolas pra treinar perna com o roadboy, tem que ser alf-poly, Valf, você quase morreu hoje, né? Rapaziada, hoje foi foda, viu, pra quem já voou aí 14, 15 horas de voo, imaginar, não, passar pelo que eu passei hoje, voo de teco-teco de Curitiba pra São Paulo, cara, foi embaçado, na verdade o avião era pra pousar, e não pousou, cara. Mas a culpa é do alf, tá com 140kg, né? Ixi Maria, não dá isso. Porra, mas tinha que aguentar aquele avião lá, né cara? Mas antes de tudo, adivinhem o peso do alf-poly, ia ser uma boa. Deixa nos comentários aí, vamos ver, assim que começar a preparação, vou deixar bem explicadinho pra vocês. Alf, dá em continuação o que é que aconteceu hoje. Então, hoje o avião, como eu tava falando pra vocês, era pra ter pousado, e de repente, cara, o avião não pousa, decola novamente, aí entra em turbulência, começa a ver a aeromoça pra frente, pra trás, que nem uma louca, cara. Falei, porra, agora é a hora, eu vou morrer. Já passei por muita dessa, ó. Cara, quando a aeromoça passou pela segunda vez, ela passou, veio, voltou, na hora que ela voltou, a minha alma já saiu do corpo, não é a hora. Como você diz, cu na mão. Cara, passei muito medo hoje, cara, é incrível. E era só eu no avião, porque eu olhei pra frente, pra trás, do meu lado, cara, todo mundo tranquilo, aí eu tava me cagando. Não fazia mal, o Alf ia servir de paraquedas. Então é isso aí, galera, tamo junto, sabe que aquela resenha tá sempre com nós, Alf, mano, Alf, mano, esse cara aqui é muito fera, ele e o Giga, coração enorme. Então é isso que vamos fazer acontecer, vamos pra esse treino de perna sem papo. Eu tô aqui dando risada, porque tamo só aquecendo. Eu já consigo ver, né, o Alf, ativar. Então quer dizer que ele vai sentir esse treino. Quando a ativação vem rápido, se preparem. Vai ser um treino de perna, vocês vão ficar motivados durante um ano. Eu nunca, eu nunca treinei com ninguém dando treino pra mim. A primeira pessoa que me deu treino, que fez vários seminários junto com o Patrick Thur, na época eu trabalhei com ele cinco anos e meio. Nos seminários, ele me dava o treino como demonstração, enfim. E a gente depois introduzir junto com a galera, explicar a parte explicativa, enfim. Mas fora ele, nunca ninguém me deu treino. Então você tá sendo por ser segunda pessoa. É o de boy, mano, é o de boy. E um dos melhores treinadores do mundo, que é o Patrick Thur. Mas eu sei, conheço o trabalho dele, conheço os atletas dele. E é uma honra estar aqui a puxar o treino do Alfie. Vamos ver se eu vou aguentar, né? Que eu sou uma pegada. Quatro séries de aquecimento, repetição bem alta pra ativar bem. Pra ajudar nas articulações do joelho. Agora vai ser pauleno. Vamos, tem mais três. Vamos, se mola, se mola. Puxa, 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 puxa. Vamos, mais dois. Boa, se mola, se mola, Alfie. Eu levo, eu levo. Agora vamos na velocidade. Dez, dez, dez. Um, vambora. Um, três, três, lá em cima. Quatro, cinco, seis, lá em cima. Dez, vamos, oito, nove, mais um. Vixe, pés. Agora vamos. Vá, fio. Vambora, vamos, vambora. Vambora, mamãe. Vambora, pés, pés. Dois, vem vem. Vamo, 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 pico. Vamo, vamo, mais um, vamos. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. O italiano tá fudido. E aí, aí, vixei a casca grossa ou não? Mara. Olha onde é que eu já fui parar. Olha lá. Faça o sonho aí. Isso. Isso aí é melhor ficar longe, senão mata um. Mas é isso aí, sem piedade, tirar o Alfie dos limites, fazer acontecer. Você quer o melhor pro Alfie, e o Alfie sabe disso. Quem quer ser campeão, tem que treinar nos limites. Não é só de moda. Esqueça uma moda. O negócio é sério. Vambora, vambora. Vambora, faz o que acontecer, caralho. Vambora, vambora. Monsta. Vambora. Eu quero é. Um. Vamo. Dois. Vamo. Dois. Vamo. Nove. Subiu de novo. Um. Vamo. Dois. Vamo. Dois. Vamo. Vamo. Cinco. Vamo. Três. Vamo. Sete. Vamo. Dois. Vamo. Estira. Sete. Oito. Nossa, o que zé. Vamo pra cima, Alfie. Vamo pra cima. Vambora, mano. Vamo. Faz o que acontecer. Vamo pra cima. Bora, 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 bora. Segura. Segura. Segurou. 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 Mais cinco, caralho. Vamo. Vamo. Mais dois. Um. E aí, Gui, o que vai rolar aí, mano? E aí, rapaziada, tudo no auxílio aqui pro Lucas aqui. É o que é bom, ó. É o seguinte. A gente viu que o Alfie tava meio triste. Passou um susto aí, entendeu? E eu conversei com o Dion. Eu falei, Dion, é o seguinte. O Alfie tá meio triste, cara. Como o Alfie tá meio triste, eu conheço uma pessoa que pode alegrar o Alfie. É o Tadala Fellas, né? Então, o Alfie não sabe. Combinei com o Dion, liguei pro Tadala. Falei, Tadala, é o seguinte. O Alfie passou um susto no avião. Tá meio estranho, meio triste. Tá treinando perna ainda. Olha, 10h25 da noite, galera. 10h25. O Tadala falou assim, ó. 11 horas eu vou aí. 11 horas eu vou aí e vou levar uma surpresa pro Alfie. Então eu não tenho ideia, rapaziada, do que o Tadala vai trazer. Pode ser comida, pode ser um tênis, pode ser qualquer coisa. Então, rapaziada, é o seguinte. Nós vamos ficar aqui no aguardo. Entendeu, Alfie? Eu já tô ali esperando. Então acontece, fica daí até o final do vídeo. Porque eu vou descobrir, você também, juntos, o que o Tadala trouxe pro Alfie. Só bora. Vou com a armadura? Já, tem que remédio, né? Mas, é um cara pro venido. E aí, ela não se machuca. Repara bem no detalhe. Onde é que o Alfie coloca o pé. Tá? Então, afastando a barra. Isso mesmo, Alfie. Vambora. Boa. O Alfie, fica só com a mão. Uma, três, boa. Oito, vamos. Nove, vamos. Dez, tem, tem. Mais cinco, aqui. Dez, vamos. Quatro, mais um, Alfie. Dez, tem. E aí, o porco. O que ela falou aí? Falou que eu sou um porco. Hoje, tu pega onde, o Hood? Pega bem nessa zona aqui do... A gente chama em inglês, sweep. O sweep é essa zona aqui, tá? Que dá ilusão no palco. Então, a gente coloca o Alfie bem, com a perna bem afastada e criar mais pressão no sweep. Mano, vocês fazem isso, vocês vão ver uma boa diferença nas vossas pernas. Mas façam mais força no glúteo pra não criar muita tensão no vosso disco. Dica do Hoodie Boy. Três segundos na isometria. Puxou. Um, dois, três. Puxou. Tirar o máximo do Alfie aqui. Vambora, Alfie. Vambora. Puxou. Vambora, mano, Alfie. Puxou. Bora. Vambora, 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 vambora. Um, dois, três. Puxou. Boa, bora, Alfie. Tem mais uma aí, tem mais uma aí. Um, dois, três. Agora vamos rápido, 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 rápido. Segura, 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 Alfie. Vamos fazer rápido agora, desce. Desce. Palavras por aqui. O vídeo já explica, né? Três, quatro, cinco. Trabalhar muito na incêntrica. Um, dois, três, quatro. Subiu. Boa, boa. Chupa. Boa. Vamos lá, mano. Subiu. Vamos fazendo a concêntrica devagar. Pode descer. Vamos devagar por cima. Bora, foca. Fechei, fechei. Abre. Um, bora. Só quero cinco, Alfie. Vamos, vamos. Agora quer mais devagar para cima. Mais devagar. Três. Toma mais dois. Toma mais um, Alfie. Vem devagar para cima. Bum. Faca. O bicho está pegando aí, ó, John. O que você acha? É louco. Vou tirar a alma do Alfie. Não há sensação melhor que passar toda a sabedoria que eu aprendi todos esses anos. Me fez chegar duas vezes no palco do Olimpia. E agora pegar toda a sabedoria e colocar em atletas como Alfie, Giga. Fazer acontecer. O próximo é o Felipe Franco. Não se esconda aí, irmão. Ah, não se esconda aí. Avaliador de corpos. Galera, toma ver as meninas mais dedicadas com os rapazes da Mansão G. Então vamos fazer uma pergunta aqui para elas. Japa, você vai subir? Vai subir. O que você vai subir, Fê? Mr. Santos e Brandão. Devantei para ver o shake. Galera, fideliza aí. Essa japa está pronta para subir nos palcos. Olha a Lê lá sentada. Olha, Lê. E aí, Rui, está bem? Caraca, está bem. Está pronto. Está na filra. Está, pior que está, mano. Lê, e você? Vou ter categoria para você, né? Não. E aqui não tem. Lê, mano. Sim, senhora. Uma dedicação, 100%. Vi a Lê de tarde, vi a Lê à noite. Está impecável a fazer o trabalho de casa. Peguei a flagra. Lê. A Lê, vai subir? Vou subir. Dezembro. É? Qual o que é pirata? É, baiano. Na Bahia. Sim, dia 12 dezembro. É o que quando vai fazer, certo? Isso. Ah, a minha tem que estar melhor cheia, porque eu estou... Cadê um frango? Cadê um frango? Tem que estar melhor cheio. Vamos perguntar na caixa. Vamos lá. Não tem para falar. Curtiram? Não vai curtir? Está com mimimi? Não, eu vou. Eu vou. Eu vou sim. Mas você está na piscina ou o que? Está. Aqui tem que fazer volume. É, né? Volume? Vai entrar aqui que eu turi. Wellness? Wellness. É? Os homens a querer ganhar músculo e a caixa a querer perder músculo, né galera? É, aqui é ao contrário. É desse jeito, né? É, aqui é ao contrário. E o campeonato? Vai subir em qual? Mister Santos e Salvador, né? Se Deus quiser. Está perto, está perto. Tem coisa de quê? Quatro semanas? Quatro semanas. Mano, negócio. Mas eu vejo a dedicação delas. Eu vim aqui para a 51 e estou ouvindo a dedicação das meninas aí. Estão empenhadas. Japa na fibra. A lei é super empenhada, mas a lei tem muita massa muscular. A linha está empenhada para subir na wellness na Bahia. Ainda tem tempo. E a caixa tem quatro semanas. Então, está aí. A caixa vai ter que passar fome para perder massa muscular para entrar na categoria. Mas está a fazer o trabalho de casa. E é isso que nós somos. Somos growth. Mas antes de tudo, deixe o comentário, deixe o vosso like aí. E vá, pô. E aí, Rui, está rolando aí. Criar muita tensão na encêntrica. Muita tensão. Vamos. Bora, Ruf. Boa. Vamos devagar, devagar, devagar. Puxa. Boa. Assim mesmo. Vamos embora. Devagar, 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 devagar. Explode. Boa. Vamos embora, vamos embora. Esmaga, esmaga. Boa. Boa, 10 ratos. 10 na fucidade agora. Vamos. Boa, Ruf. Vamos. Certo. Vamos. 8 até o fim. Vamos. Feito. Fazemos 10 movimentos lentos na encêntrica. Apertar bem na explosão, na concêntrica. E depois vamos para pump. Já está pump mesmo. Quer tirar pump de onde, pô? É, bem. É isso que eu estava a ver. A perna já nem respira. Aí dentro. Está tudo no efeito da jeans do Alf. Vai. 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 1, 2, 3. Vai. 1, 2, 3. Agora não pump. Vamos. 1, 2. Vamos. 6. Vamos. 7, 3. 3. 1, 2. Mais 1. Boa. 5, 6, 7. Me deu de perna. Vamos embora. 1, 2. 3. Vamos, Alf. 4. Vamos, Alf. 5. 6. Vamos, Alf. 7. 8. Vamos, caralho. 10, 9. 7. Vamos. 8. 19. Mais 1. Alf. O bicho está pegando aqui, como vocês viram, fomos fazendo unilateral. Pegou o novo andar aí, olha lá. Sentiram o novo andar do Alfie? Pegou aí no vídeo? Então a gente está fazendo várias variações, várias séries de frente. Calma. Eu quero que você vingue ainda. Não, não, mas ele não me conhece ainda direito. Ele acha que eu esqueço das coisas. Uma coisa que não acontece comigo é esquecer das coisas. Fala para a galera deixar nos comentários aí. Deixa aqui nos comentários, rapaziada. O que vocês querem que eu faça com esse neguinho aí? Olha o boga dele aqui. Tem o Maradona, tem o Alfie, tem o Giga. Sou cara de porte de 120 quilos para cima. Tô fudido, mano. E aí, fellas. Guime de gol falando que o Alfie estava aqui em São Paulo. Já preparei uma surpresinha para ele aqui, olha. Uma marmita para ele, feita com todo amor e carinho do mundo. Quem sabe se ele adoça um pouquinho os coração duro dele, rude. Tem tilápia, tem batata doce e brócolis, né? Eu tenho certeza que ele vai reclamar de alguma coisa. Certeza que ele vai reclamar de alguma coisa. Com certeza. Com certeza. Estou muito sério. Estou com o melhor chefe da minha vida. Estou me dedicando 100%. Mostra. Até garrafinha d'água tem, olha. Até garrafinha d'água tem. Não ficou falando que não tinha garrafinha d'água? Tem garrafinha d'água, tem marmita, tem talher de prata, tem regata da Grosso. Deve ser. Ou quase. Trato de porcelana para ele comer também. Tem tudo aqui também. Pode segurar o que para você? Pode ser. E o shape agora estou com um pouco de gás. Estou um pouco inchado porque... Por que você está com gás? Mano, não caguei direito esses dias, mas... O que é? Você não cagou direito esses dias? É, eu não sei, mano. De uma trinta, olha. Tá louco. Aí. Vou botar volume agora. Tá louco. Volou muito, muito. Na hora que eu puser regata você vai tomar um choque que você viu meu volume, mano. Vai tomar um choque, mano. Volou muito, muito. Fellas, eu sem dúvida estou no melhor shape da minha vida. Dá umas dicas aí. O que você está fazendo, tomando aí. Vamos lá. Pego de surpresa, né? De surpresa. Alf! Quero páscoa! Alf! Acabei de fazer com carinho. Ficou com carinho. Olha a surpresa que você fez aí, ó. É você. Você vai estar com fome. Matarca doce, tilapia e brócolis. Estou comendo brócolis agora. Caralho, mano. Estou gostando de comer brócolis agora. E tem até garrafinha d'água. Tem garrafa que nem garrafa d'água. Agora tem garrafa d'água. Agora tem garrafa d'água. Garrafa d'água. Isso aí é garrafa d'água, velho. Sabia que ele ia criticar. Sabia que alguma coisa ele ia criticar, meu Deus. 500ml isso aqui, ó. Dá para reutilizar. Você pegou isso aí no conta gota da tua casa? Meu Deus do céu. Mas é estiloso, né, Alf? Pelo amor de Deus. Olha que é um charme, né? Vé, se foi só tomar uma... Nossa, não. Mas essa casa aqui é o quê? No meio. O quê? Esse fato de treino aí. Mano, você chegou do nada, velho. É. O Gui me ligou. Caralho, velho. Eu ia fazer sete... Eu ia fazer exercício e eu ia falar... Puta que... É um porco! Mas é até um gosto dele. Tá comendo bonitinho, ó. Você veio com... Da onde? De casa. É. Você tá me zoando? Não, eu tô te dando. O Gui falou pro... Que você ia gostar. Tô te dando. Acabei de fazer, ó. Tá quente. Pode comer. Se não quiser eu como também. Olha a tilápia tá quente. Acabei de fazer a tilápia. Acabei de fazer a tilápia. Mas é doce, mas é mais eu. Quem fez isso aqui? Eu, tudo. Você? É. Eu cozinho bem até. Não é... Não é uma ação não, porque eu não sabia essa porra aí não, caralho. É, eu não sabia mesmo. Obrigado. De nada. Não pensa que eu não tô acompanhando ela não. Tá fazendo uma má merda. Que má merda nada. Tô... Tô fazendo... Porra nenhuma. Eu não tô comentando lá no... No grupo que a gente tem. Mas essa semana aí eu vou comer o teu rabo. Mas ó, o jeito melhorou. Quer ver? Não, agora não é porque eu vou terminar meu treino. Tá bom. Vamos treinar depois? É... Eu vou treinar depois de você então. Se você quiser me ajudar, ok. Senão eu treino só assim. Não, deixa eu dar uma guia aí, mas depois eu vou... Vou embora com a rapaziada. Essa semana a gente se encontra. Aonde? Não vou falar. Você vai ver. Eu quero ir pra Curitiba de novo. Foi bom o dia que eu fui lá pra... Lá pra Curitiba. Fiz negócio no joelho lá, o PMA. Foi muito bom. Tem que falar com... Falar com o Edu aí. Falar com a rapaziada. Eu não sei se vocês nem vão querer estar no meu lugar não. Juro. Cara, é sinistro. Proxima vez eu te dou um chocolate pra eu gostar um pouco o seu... O coração. Não, não. Eu sou doce na hora que... Na hora que tem que ser doce. Eu azedo na hora que tem que azedar, pô. É isso aí. Vou terminar meu treino, caralho. Vamos fazer passada. Fizemos curtas pra baixo. Com... Com pressão fazer duplo step. E agora fazer pressão quando vai na incêntrica. Esmagar bem o quadríceps. Mudando. Missão dada e missão cumprida, como diz o Daniel Teusebio! Bora! Espera. Vamos, vamos, vamos! Boa, vamos! Vamos, vamos! Boa. Vamos voltar. Vamos, vamos voltar. Vamos lá, vamos lá, bora, 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 isso mesmo Alfa, vambora, vai acontecer mano, vamos pra cima delas Alfa. O Alfa era pedreiro e na Itália, só pode, tá vendo essa parede, o Alfa era pedreiro e na Itália, tá vendo essa parede cai? Tô bem montada não. Ainda bem que já tem um rango pronto pra você aí né Alfa. Nem vou comentar sobre isso aí. E aí Tadala, o que você achou desse pump aí? Assim, realmente é indescritível assim. Olha, não tá nem contraindo aqui, porque ele tá um shake, tá? Caralho, tá shake pra caralho. Parece uma pedra. É necrosar isso aqui. Esquece necrosar? Não tem nada aqui na Rafa, isso é músico. Não tem nada aqui na Rafa. O que é meu shake do que você ganhou? Deu pump aí. Um pump pra caralho. Quer dar moeda no shake? Eu tô te acompanhando, você pode tirar aí. Mas que pessoalmente ou tem um taco né? Cara, você pegou, sabe o que eu vou te falar? Olha aqui pra mim, bem real. Sabe por que você pegou um pouco de volume? Porque tu não seguiu a dieta. Você comeu merda. Você saiu fora da dieta. Ah, por isso que eu peguei. É óbvio. Mas o BF tá? Porra, que BF? Tá, mas tem de errado assim se tá... Não tô falando que tem de errado. Se não seguir o que eu mandei. Caramba. Se você quiser trabalhar sozinho, tu trabalha. Se quiser trabalhar sei lá com quem, tu trabalha. Se quiser trabalhar comigo, vai fazer o que eu mando. Seria que a gente tava a dieta depois pra... É. Se você seguir pelo menos um quarto do que eu passo, eu não vou ficar trabalhando até três e meia da manhã, como eu já trabalhei pra você e você não seguir as coisas que eu passo. Tu precisa da bronca? Não. Eu vou falar real pra você e você sabe. Não, o teu melhor tu não tá dando. Mas o chefe não tá fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Mas o chefe não tá fazendo a mesma coisa que você sempre fez. Mas o chefe não tá fazendo como você esperava? Você não segue o meu plano. Você segue o que você quer. Eu não tenho controle do que você faz, meu irmão. Como que eu vou trabalhar em cima de uma coisa que eu não tenho controle? Eu tô seguindo, tu. Ou você vai mandar essa mentira. Pergunta pro Rudy se eu tô falando merda aqui. Rudy, fala alguma coisa aí. A evolução ia ser muito melhor e mais rápida, né? Faz uma semana, nem isso. Uma semana que você não seguiu. Seguiu? É uma semana, Rudy, que a gente tá trabalhando? É só uma semana? Não, já vai, já vai. Mas era pra um outro que eu gosto. Duas. Duas só? Duas. Duas. Quantas semanas você prepara um atleta? 10 semanas. No mínimo, assim. Se você falar, isso aqui eu consigo fazer. Mas vamos começar com um atleta que já é atleta. Bem, a realidade do Tadala não é essa. Você nunca subiu no palco, não tem maturidade muscular. Então... Caramba, gente. Se eu ganhar primeiro lugar, eu vou ver o melhor shape. Se não for do jeito que eu mandei, não vale nada. Vai amanhã na casa dele, pô. Tem que ficar tudo certo. É, eu acho perfeito isso. É? E não vou nem te dizer se eu vou amanhã realmente. Eu posso aparecer lá a qualquer hora. Bom...